Para entender por que a programação orientada a objetos se tornou tão popular e tão usada e tão importante na computação, você tem que entender as raízes desse tipo de programação. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de programação orientada a objetos que eu estou dando na Unicamp. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores, até porque esse vídeo está dando sequência a um vídeo que começou com um exercício que eu estou resolvendo e que também vai ajudar você a começar a entender por que as coisas na programação orientada a objetos são como são, por que ela é tão famosa. Então, a gente tinha começado no vídeo anterior a falar um pouco sobre a modularização. E por que a modularização é um negócio importante quando você começa a pensar em programas de uma complexidade maior, média ou alta. E eu comecei a mostrar que as ferramentas que a gente tem para... que vocês aprenderam até o momento, funções, elas são insuficientes para tratar problemas de complexidade maior. Eu também falei que a orientação objeto, ela tem duas facetas, né? A primeira, ela é uma estrutura de dados de programação poderosíssima, que é isso que a gente está vendo aqui. É que a câmera está invertida. Depois eu tenho que desinverter a câmera. Deixa eu ver se eu consigo desinverter a câmera. Opa, não, não é assim. É assim, pronto. Agora a câmera está certa, eu aponto para o lado. Então, é essa parte de estrutura de dados de programação. A outra coisa é que ela é uma poderosa estrutura de abstração, né? Então, isso a gente vai passar a estudar no próximo vídeo, ok? E no vídeo anterior eu estudei um pouco, eu comecei trabalhando com problemas do empréstimo para lidar com essa questão da estrutura de dados de programação. E agora eu quero retomar essa questão e quero dar foco num tópico específico, que são os tipos abstratos de dados, que são uma das raízes das classes que a gente vai estudar na orientação a objetos, tá? Então, eu quero realmente puxar esse assunto. E para falar dos tipos abstratos de dados, é importante que vocês saibam que eu vou estar retomando, né? Tem o C2Learn, que é um ambiente que eu falei nos vídeos anteriores. E aqui no JupyterLab, a gente vai abrir aquele famoso notebook, né? No COO, só que eu vou abrir o segundo notebook, que tem a resolução de um exercício, que é o exercício sobre tipo abstrato de dados, tá certo? Bom, então, aí aqui a gente vai começar a estudar isso aqui. Então, para retomar esse problema, eu antes vou dar uma repassada no que é tipo abstrato de dados e por que isso é importante aqui, certo? Em que contexto ele surgiu e por que ele é importante aqui, tá? Então, eu vou pegar um outro conjunto de slides, tá? Em que eu especificamente trato desses fundamentos dos tipos abstratos de dados, tá certo? Então, tipos abstratos de dados, eles começaram na computação muito mais tempo, muito antes da ideia de orientação objeto e, na verdade, ele é um conceito que independe até mesmo da computação, ele é um conceito matemático, né? E a ideia seria o seguinte, como é que eu conseguiria definir os números naturais, por exemplo, já que eu não consigo listar todos eles, certo? Então, a noção de tipo abstrato de dados, a noção de tipo abstrato de dados, é que você quer, é um conceito matemático que você vai usar para definir um tipo de dados, certo? E uma coisa importante é que ele não considera aspectos de implementação. E aí eu vou explicar o que significa isso. Significa que eu não vou estar preocupado com eficiência de tempo ou espaço de memória. A definição que eu mais gosto é essa da Barbara Liskov, que diz que um tipo abstrato de dados define uma classe de objetos abstratos que é completamente caracterizado pelas operações disponíveis nesse objeto. Então, quando eu tomo a palavra operações, vocês vão lembrar daquela história da máquina que eu mostrei para vocês quando eu falei do empréstimo. Eu posso imaginar o tipo abstrato de dados como sendo essa máquina, em que eu tenho operações que definem como a máquina opera. Então, vamos voltar à história de como você vai definir os números naturais, já que é impossível listar todos usando um tipo abstrato de dados. Então, os números naturais são os números inteiros não negativos. E eu quero imaginar uma máquina de números naturais, certo? E para imaginar essa máquina de números naturais, eu vou usar a mesma abordagem que eu usei quando eu falei do empréstimo. Eu tenho uma caixinha e eu posso imaginar operações. Que operações? Como essas aqui. Qual é o primeiro número? Qual é o próximo número? Qual é o número anterior? Então, eu posso imaginar que eu consigo definir um tipo de forma abstrata, pensando em como essas operações funcionam. Por exemplo, se eu chamar a operação primeiro, eu vou ter o zero, que é o primeiro. Se eu clicar em próximo, ou se eu ativar a operação próxima, eu vou ter o 1. Depois o 2. Depois o 3. E assim por diante. Porque eu estou chamando o próximo número natural. Se eu chamo o anterior, ele volta para trás. E dessa maneira, através de operações, eu conseguiria de forma abstrata definir um conceito de tipo. Então, você imagina N representando o número natural. O primeiro número natural é zero. Eu posso dizer que o número próximo depois de N é N mais 1. E o anterior, se N for maior que zero, é N menos 1. E com isso, definindo essas operações, eu consigo definir um tipo abstrato de dados. Quando a gente transporta isso para o contexto da computação, a gente começa a pensar na ideia de que eu tenho um algoritmo. Eu tenho um programa que vai fazer isso. E eu posso imaginar, de forma abstrata, que eu teria uma operação que eu chamo de primeiro. E essa operação que eu chamo de primeiro retorna zero, por exemplo. A próximo vai retornar de N, vai retornar N mais 1. A anterior de N, se N for maior que zero, retorna N menos 1. Então, eu consigo pensar, do ponto de vista de um algoritmo, como seria a definição deste meu tipo abstrato de dados, definindo operações de programação. Então, eu vou propor aqui vocês encaixotarem um algoritmo. Então, eu posso imaginar que, e é essa aproximação que eu quero fazer, para depois ir na direção do empréstimo. Está certo? E mostrar como é que surge a ideia de classe e mais um monte de coisa. Eu posso imaginar que esse meu algoritmo, que representa o tipo abstrato de dados, ele é uma caixa que congrega duas coisas. Eu preciso ter as operações, não é? Porque eu tenho o primeiro, o próximo, o anterior. Mas eu também preciso definir variáveis que definem o estado do objeto, não é? N. Por exemplo, se eu digo o próximo, é o próximo a quem, não é? Então, seria interessante que eu tivesse o N corrente para tirar o próximo, por exemplo, certo? Então, eu posso ter variáveis que definem o estado do meu objeto. E aí, eu posso dizer que essa minha caixinha, que conglomera dados que representam o estado e operações, são o meu tipo abstrato de dados. Vocês começam a ver agora que essa forma de pensar se aproxima daquela que eu propus para o problema do empréstimo, em que eu queria ter um controle do estado dos dados que estão transitando e das operações do empréstimo, tá certo? Então, eu posso imaginar que essa máquina, inclusive, inicia automaticamente, né? Então, eu vou ter lá, logo no início, o N é zero, né? E aí, eu posso ter uma operação que é atual, e eu posso ter uma operação que é próxima, uma operação que é anterior, tá certo? E essa ideia da máquina que inicia automaticamente, depois eu vou fazer um paralelo com a orientação ao objeto, tá certo? Então, eu queria que vocês escrevessem, né? Como você encaixotaria? Isso é um exercício para vocês entregarem, vocês não têm que entregar, pelo caso não. Vocês podem fazer isso como um textozinho, num editor simples, ou num qualquer processador que vocês queiram, e vão entregar um PDFzinho, né? Como você encaixotaria uma pilha de números, como você encaixotaria uma fila de números, tá certo? Só que, eu quero só que vocês façam a caixinha, quais são, o que vocês acham que é o estado, e nas operações, eu não quero o código detalhado, porque senão você vai escrever um código em C, que isso não me interessa muito. Eu queria que vocês falassem, né? Sei lá, acrescenta elemento tal no final da variável do vetor tal. E para mim tá bom, para cada operação, tá certo? Bom, uma vez que passamos pela parte de tipo abstrato de dados, eu quero, tomando isso como base, retomar o nosso problema, tá certo? Ok, então vamos aplicar o mesmo conceito que nós observamos no tipo abstrato de dados do empréstimo. Então a gente vai aplicar esse mesmo princípio que a gente viu aqui no empréstimo, certo? Então a gente vai voltar àquela caixinha que eu tinha mostrado aqui de calcular parcela e pensar nele como uma máquina, onde eu tenho um novo empréstimo e a próxima parcela. E a saída vai ser a próxima parcela. Por exemplo, aqui eu chamo um novo empréstimo e na hora que eu chamo um novo empréstimo eu informo, né? Eu tenho as informações que eu quero lá, 205%, 1%. E aí cada vez que eu chamo a próxima parcela, ele gera a próxima parcela. Próxima parcela, ele gera a próxima parcela. Vocês estão conseguindo fazer associação com aquela ideia do tipo abstrato de dados, números naturais? A ideia é a mesma, tá vendo? Próxima parcela, próxima parcela e assim por diante. Então eu consigo, dessa maneira, pensar no empréstimo como uma máquina. E aí você pode ver que você tem aí, nessa caixinha que eu estou querendo, que eu posso pensar como se fosse o tipo abstrato de dados, porque eu posso pensar nesse empréstimo como se fosse um conjunto de operações. Mas lá dentro, então dentro desse universo, desse espaço, eu quero guardar todos os dados que dizem respeito ao meu empréstimo. Note que então, todo aquele dilema que a gente discutiu no vídeo anterior, de onde os dados ficam, são variáveis privadas, são parâmetros, são variáveis globais, mas no fundo eu quero ter um jeito de englobar isso dentro desse tipo que eu estou chamando de calcular parcela. Então eu estou construindo com vocês uma ideia, que é uma ideia de um nível mais alto de módulo, que engloba funções de outras coisas, e que foi uma necessidade para quem começava a desenvolver sistemas médios e grandes. E na verdade, a programação de entalho do objeto não foi a única solução. Surgiram várias propostas de módulos, algumas até que eu usei do tempo, que eram muito interessantes, mas a noção, a programação orientada ao objeto trouxe uma solução que foi melhor do que todas elas, vamos chamar assim, está certo? Então, eu posso também encaixotar esse algoritmo, né? Eu posso pensar assim, olha, tem um conjunto de coisas ali que vão ser os meus estados, né? Que são esses valores que eu coloquei aqui. Tem uma função ali que eu estou chamando de novo impresso que vai ter que sempre ser ativada no começo, né? E que vai guardar o S, o N, J, mas que também vai dar valores iniciais ao valor corrente e ao P, né? E tem um cara que é a próxima parcela que vai me dar sempre um valor da próxima parcela. Então, eu fiz aqui uma caixinha, né? E agora, vamos ver. Ainda antes de pensar em orientação ao objeto, eu quero que vocês vejam comigo como seria isso no ser que vocês estão acostumados. Por quê? Isso que eu vou mostrar agora foi uma tentativa que foi feita no tempo, tá? E que eu queria até trazer aqui. Ela está disponível aqui, né? Então, eu quero... Na última solução que a gente deu para o problema, que está aqui, que se você não viu isso, seria bom você... Ele está sem o kernel, eu vou dar o kernel de volta para ele, tá? Então, aqui o kernel vai ser de C. Então, nessa solução aqui, você vai ver que eu usei... É uma solução do final do vídeo passado para múltiplos empréstimos em que eu criei um struct, né? Você vai ver esse struct aqui que foi criado, porque eu disse, cria uma estrutura para guardar todos os dados. Na verdade, eu estava preparando vocês para o próximo passo, que é pensar agora os dados junto com as operações. Eu quero empacotar isso nessa nossa caixinha. Tá? Então, aqui, o desafio que eu dei é... Será que eu conseguiria enfiar dentro dessa estrutura as operações? Né? Então, por exemplo, próxima parcela. E, na verdade, a linguagem C permite isso. Você pode criar um ponteiro para uma função e empacotar isso dentro de um struct. Então, isso, teoricamente, permitiria que eu colocasse operações dentro de uma estrutura. E isso é quase um conceito de classe. Depois eu vou mostrar que tem diferenças. Inclusive, no início, antes de ter... Antes de o C suportar a orientação objeto no C++, algumas pessoas faziam uns patterns que a gente podia usar essas estruturas para controlar as coisas. Bom... Então, o desafio aqui é esse empacotamento. E aí tem uma solução aqui que eu mostro exatamente isso. A gente tem esse include aqui. A gente fez uma estrutura e a gente colocou a próxima parcela como uma das funções. Tá certo? E o novo empréstimo? Por que que não tá aí? Porque a função novo empréstimo é a função que vai criar a struct. Então, não deu certo. Ela também está embutida na própria struct. Porque ela cria a struct. Então, ficou meio difícil resolver isso. Então, quando eu chamo o novo empréstimo, se eu olhar do lado do cliente aqui, ele faz assim, novo empréstimo. Tá vendo aqui? Que é que nem eu fiz na versão anterior. Ele vai criar uma struct, mas essa struct já vai ter a função. Certo? Embutida nela. Então, a diferença dessa para a versão anterior é que agora a própria struct empréstimo 1, ela tem a função próxima parcela. Então, a struct tem os próprios métodos. Eu estou indo na direção de conseguir empacotar isso tudo numa coisa só. Certo? Isso é legal. Se vocês olharem, roda. É bacana, é bonito. Aqui embaixo, né? Você vai ver que roda isso. Eu mostro essa implementação. Você pode dar uma estudada nela. Porque estudar essa implementação vai te ajudar a entender algumas raízes da orientação objeto. Tá certo? Mas ela ainda tem alguns problemas. Tá certo? Quais são os problemas? Um dos problemas é que quando eu coloco a função dentro da struct, ela não tem noção do contexto. Ou seja, ela não entende que aqueles outros valores que fazem parte daquela struct são dentro do contexto dela. Ela, como função, não sabe, não tem uma forma de inferir, de ter um acesso privilegiado àqueles valores que estão no struct. Isso faz com que toda vez que eu chamo a próxima parcela, eu seja obrigado a indicar quem é o próximo empréstimo. Quem é o parâmetro. Então, fica um negócio estranho porque eu chamo empréstimo um próximo a parcela e sou obrigado a repetir a estrutura. Por quê? Porque a função ela não tem um acesso direto aos dados da própria estrutura. O ideal seria que eu falasse assim, olha, empréstimo um próxima parcela. Quer dizer, empréstimo um é o que eu vou chamar no futuro de objeto e eu ativasse uma operação dele. Porque eu quero entender empréstimo um como se fosse essa máquina e a partir de um certo ponto eu posso agora chamar operações dessa máquina. Como eu estou fazendo aqui embaixo. empréstimo um ponto próxima parcela. Eu gostaria de fazer desse jeito. Então, é para isso que a gente vai precisar dar um salto para um novo paradigma que é o do C++. Bom, esta ainda não é uma apresentação oficial da Programação Oriental do Objeto em C++ até porque tudo que eu vou mostrar aqui ainda exige que eu aprofunde com vocês vários conceitos. Mas é só para dar um saborzinho. é só para você começar a brilhar os olhos e ver a coisa. Está certo? Em C++ e aqui tem um notebook que roda isso se você estiver com pressa e já quiser dar uma explorada você pode entrar aqui em S02 classe. Certo? E aí você vai ver uma versão que usa C++. Certo? Nessa versão que usa C++ o que você vai perceber? Você vai perceber que existe o conceito de classe que eu ainda vou apresentar para vocês. E vocês vão ver que do ponto de vista estrutural note eu ainda vou mostrar para vocês que a orientação objeto tem duas raízes. Então não está mas do ponto de vista da raiz de estrutura ela tem uma coisa meio parecida com o struct no sentido de que ela permite que você defina o que a gente vai chamar de atributos que vão ser aqueles valores que eu preciso guardar para executar o meu empréstimo e ela empacota dentro dela os métodos dentro dessa estrutura que eu vou chamar de classe. Então ela consegue fazer um pacote aquela minha caixinha agora linda que eu desenhei ela agora pode ser expressa na minha programação porque ela vai empacotar os dados que eu preciso para minha tarefa e as operações e esses caras conversam ali dentro ou seja uma coisa interessante é que esses caras eles podem fazer referências a coisas internas como corrente por exemplo dentro desse contexto um contexto que eu criei então a variável não é nem global nem é parâmetro ele está dentro desse contexto que eu vou criar aqui que eu vou chamar de classe isso é muito bacana isso dá um poder de programação enorme a forma de usar é muito mais simples e direta eu chamo o empréstimo 1 próxima parcela então eu quero lembrar que aqui não é ainda uma introdução ao C++ e como você vai fazer esse código em C++ até porque tem várias outras coisas que eu não mostrei a gente vai ter oportunidade de revisitar esse código depois que eu explicar cada conceito classe objeto construtor a gente vai ter tempo para fazer isso aqui é só para dar um saborzinho para vocês e para que vocês entendam que a programação orientada a objeto ela tem essas raízes nesse desafio de modularizar e representar estruturas ok ok então aqui a gente vai na direção da conclusão tá certo tem outras coisas aqui que eu não vou mostrar agora e essa é meu site para vocês pegarem mais informações tá certo e esse vídeo faz parte de um canal que eu vou listar aí que vai aparecer agora no final do vídeo e você pode ir nessa página e entrar no meu canal em busca de mais informações obrigado e aí e aí e aí